O pai virou Angry Bird O pai virou Angry Bird Vamos lá! Fazer um! Fazer um, né? Fazer um! Fazer um! Falta essa Depois essa Ótimo! Oh, meu Deus! Amiguinho, você gosta do canal? Comentei lá! Comentei lá! Comentei lá! A gente está, gente. Fala em casa! Tem, né? Obrigado! A gente está colocando! Fala! 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 bem ah carina a a a a a a a a Vamos criar aqui Vem aqui que eles matam Eu cliquei ali Olha aqui E não começa tudo Como que eu vou acertar ele agora? Ai meu Deus, agora Joga, joga, joga A gente jogou agora A gente jogou lá, sabe Na outra bolinha, o bombeiro Ó, a gente jogou Ó, a gente vai botar aqui, ó Pra... Ó, a gente vai pra cá, ó Ai meu Deus Não tem essa fase não da escada Não tem? Não Olha essa fase aqui, ó Essa fase Um do lado Ju, 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 ju Ju, vai! Ok Sim Está derrubando! De novo De novo Ah, esse está no meio, no meio Ele está, ele está usando a pontinha Isso agora é muito difícil É Vai em cima, vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Ah, não Ah, isso, isso Ah, vai em cima Ah, isso, isso Ah, isso Ah, isso Ah, isso Ah, isso Ah Vai Vai em cima 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 Aqui Miau! Vai de novo Ah, isso Gente, vem aqui Estou em cima Do lado Não tem como Isso Ah 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 De novo De novo Vamos? Ah Ah Primeiro o azul Não, não é assim Por causa da perna está na perna A perna está na perna Não vai passar por aí Assim? Não, não 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 Pode Assim? É Não Deve ser Não Ah 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 Ele Ele fez Ele fez Bobolê Agora a gente vai Aonde que a gente É Mais um pouquinho para cima Vai Ah 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 Assim ó Diminói 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 Ai Agora para para cima Para cima Aqui Ah Destruiu! Destruiu! Quase destruiu! Quase destruiu! Não! 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 Não, não, não! Oi filha, acerta lá embaixo! Ele está aqui, olha! Está bem aqui? Está bem aqui? Não! Não! Assim! Não! Meu Deus! Foi! Ele está muito forte! Volta! 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 Aí! Larga! Larga! Lá! Lá! Amigos! Se inscreva no canal para o próximo vídeo! Tchau! Tchau!